O que é isso? Eu não consigo Começando a me aquecer, velho. Começando a querer recuperar minha mira, velho. Uma partezinha dela ínfima. Ah, boa fumaça. O cara mandou bem. Tem aos russos a chance de recuperar terreno. Gente, tira o lindasso, velho. Lindasso demais. Puta, nerd. Que isso? Que reflexo. Que mira. Que mira, que reflexo. Setor é a cultura. Controle inimigo. Toma essa fumaça aqui. Não vai ver nada, seu pacote. O que você está fazendo aqui, mano? Eu falei do cara, mas agora eu estou fazendo a mesma coisa que ele. Porque tem um blindado camperando ali. Caralho. Olha, pode ser que rola as 90 kills, hein? Estou inspirado. Ah, bosta. Caralho. Que isso? Subi de costa, velho. Foi muito burra, velho. Eu não limpei minha direita primeiro, velho. Vai com treino a glúteos. Sabia dessa? Mas, cara, eu que não treino, velho. É a única parte do meu corpo que é mole. Cara, minha namorada pega na bunda. Ela disse... Bunda flácida, velho. E daí eu... É, amor. Eu não treino glúteos. Eu não treino. Aí eu tenho a bunda seca. Todo corpo sarado é a bunda flácida. Triste, né? Triste. É, eu sei. Mas eu tenho muita preguiça, cara. Às vezes eu treino glúteos, tá ligado? Mas... Ah, velho. É foda. Eu penso, cara, se eu gastar minha força no glúteo, aí meu peito vai ficar gigante, velho. Não adianta. Sacrifícios de ser o natural. Eu não aguento muito volume de treino. Infelizmente. Fute não ia colar aí. Cara, eu acho que sim. Mas o Fute, ele sempre fala que vai entrar e não entra, mano. Que safado. Ou ele entra e eu não tô olhando. Sei lá. Não, vi se ele já entrou em outro. Deixa eu desligar o ar aqui que agora já deu um calorzinho. Really? Corvinho? Não. Atualização. Não. Forças a arrematão. No controle dos primeiros setores. Tomou minhas balas. Levantamento de peso. Hã? Ai, caralho, mano. Vamos, sniper. Sem medo. Sem medo. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Não, velho. Quem que vem estragar? Meu x1. Zabber fica me acertar em qualquer lugar do corpo pra me matar. E eu só tinha que acertar na cabeça dele e ele ficou com medo. Ficou com medo do meu revólver. Pela... O ferro aqui, ó. Ficou com medo do meu revólver. O cara se cagou, velho. Se cagou. Tô no time inimigo. Vou entrar aí na próxima partida. Pode crer. Então, entrem aí. Vem jogar. Se vocês viram isso. Eu dei um flick e fiz assim, ó. Lá pra cima, velho. Aí, eu, hit-rag. Meu Deus do céu, cara. Meu chapéu. Ah, louco. A primeira tava em cima do cara e os tiros... ... pataram por dentro do corpo do cara, velho. A força das inimigas foram enfraquecidas, mas não vão parar. O que é Torchale foi ocupado? Esse tipo de partida que eu gosto, cara. Eu enfrento vários de uma vez. Ele não é lina pura. A pena que minha mina não tá sarada, velho. Eu não tenho um lugar pra... ... pra assistir tipo de play e sair fluida, tá ligado? Ah, que caia esse podre. Porvinho? Nossa, já matei esse cara várias vezes. Eu não sou de Venome, mas esse nome chamou atenção, po. Porvinho. O cara escolhe um nome fofinho desses, né, velho? Ah, louco. Deixa comigo. Ah, louco. Essa arma aqui é... ...hancer. Ah, cara pra ter 19, velho. Se fosse qualquer outra arma, acho que o cara tinha... ...ia ter que recarregar, tá ligado? Mas ele pegou a arma que mais tem munição no jogo, velho. Aí, que foda, né? Eu vou desviar pra quê, velho? Munição do cara não acaba nunca. Chamei um amigo. Show, cara. Pode chamar. E ainda salvei meu companheiro, velho. Sou muito amigo. Inimigo, logo ali. Setor eco totalmente assegurado. Contro ação, o seu maior parte do C2. KS, foi esse! Ah, que agonia! Como é que tu pega um cara super-venido assim, como a KS, mano? Ah, alô! Quem tá falando? Alô? Oi Falou Oi Quem tá falando Ai meu Deus, mano, tô sendo trollado Ah, não tem mais munição, velho Os recursos dele estão a 50% Pro chão É o Coder Ah, e aí, cara Como é que tu tá? Ganhei uma nova DMR Mas é essa luneta aqui, velho Mas é essa luneta aqui, velho É que eu vou enxergar, pô Tranquilo A gente tá no lobby aguardando Pode crer Ah, pode crer Pô, show, cara Mas tá na metade ainda também, se quiser Cara, que massa Parece que... Que massa, parece que eu jogava no Stalker, velho Essa luneta aí com... Com... Com as valkyres Toma isso Pá, tryhard Pô, não pode, velho Não pode, mano Ih, tu não viu nada, cara Cê tava vendo um cara Que não joga uma semana sem treinar a mira, velho Se tu pegar eu jogando direto, treinando a mira Tu vai ver Que, ó Escorrendo suor aqui, cara Enquanto eu jogo Só que... É, parece que ele é meme do cara, tá ligado Do cara tryhard Eu quero 90 kills, pô 66, ó De repente eu consigo matar o desafio nessa mesa Entretanto Cara Uau Isso que é algo Essa coisa Esse tipo de morte que eu tive ali É a coisa que eu mais gosto desse jogo, velho É tu ser marcado Os caras sabem onde é que tu tá Por um tempão, velho Ah, eu não posso Tem que ser 90 kills só de BSVM Pô, de novo, campeão Se a Ace for Panic tá me perseguindo, mano Vou sonhar com esse nome aí de madrugada Tem pesadelo, né Não vale Tu vai pra academia malhar e volta a tryhard Deus o livre Ai, caralho Na real eu treinei em casa, cara Eu peguei uns halter ali que eu tinha Que eu tenho ali E hoje foi Bíceps em tríceps Em casa, velho Bah, eu não gosto de treinar em casa Não dá muito gás, não Tem que ser na academia que deu Eu boto minha regata do Goku Transstinct Boto meu somzinho no talo, velho E aí dá aquela Aquele ânimo, tá ligado Mas em casa é meio Sumi Ah, quatro caras aqui, é onde? Setor Eco sob controle inimigo O que é isso? Ah, quase, velho. Tinha que ter baixado um pouquinho mais a mira pro agrupamento sair mais na cabeça. Eu deixei ela levantar muito. Ih, merda. O que o diabo? Inimigos controlam o setor alfa. Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Nossa, que susto. O estilo abatido. Ah, eu deveria ter me curado ali. O cara não ia conseguir me pegar. Eu tava em cima do barranco, né? Ele tava longe. Eu queria meter a movimentação. Eu deveria ter me curado. Fui tapado demais. Toma. Agora eu peguei. Digo, toma. Não pela toxicidade, tá, cara? Eu não sou tóxico, não. Não, 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 não. Só porque é vingancinha, mano. Vingancinha. Eu tenho que espremir a minha felicidade aqui. Jovei demais. Estou orgulhoso E aí, Android? Faz um vídeo mostrando todas as configurações de jogo Nossa, véi Todas as minhas configurações, véi Quer jogar igual a mim? Como assim, pô? Eu faço assim, véi O problema, meu amigo, é que eu... Ah, mano, eu não era pra se fumaça descer, véi O problema é que É que eu tenho outros vídeos Antes Então, até sair esse das configurações Vai demorar um pouquinho, cara Nossa, achei que o Toco era uma pessoa, mano Que triste Gostoso, véi Morrei pra IA Cadê esse? Deixos Já tentou kill só de Throwing Knife Hum, não, véi Ah, eu não sou bom de Throwing Knife, cara Eu acho, não sei, não sei, não sei Acho que não Pior que não, cara Eu... Eu não manjo Throwing Knife Mas, de repente, é uma skill você aprender, né Porque daqui a pouco eu vou jogar um MW3 Se ele tiver movimentação e tal E lá tem, né Essas putaria aí, véi Então, talvez tem que aprender Oh Espera... Ah, eu bati o desafio, véi Ou não Não sei Pra confirmar Ah, vamos matar mais uns caras Porque eu acho que eu matei gente num revólver É, eu matei uns dois, três num revólver, véi Então, vamos confirmar Ah, mentira Estragou tudo, né, jogado Uau Ah, fuça, véi Eu matei, acho que no veículo, cara E no revólver também Pegar mais uma skillzinha Só pra confirmar aqui Pra garantir Um 10 skillzinha Um 10 skillzinha E isso, véi O maluco tá cheatando, véi Esse acid for panic 110 kills, 16 Cara, agora O cara me deu Um insta HS No ar E o cara sabia onde é que eu tava E ele travou a mira na minha cabeça, véi Karma que mais tem recuo no jogo Que acabou de tomar nerf De spread Karma que mais tem recuo PKP PKP, cara PKB Não O cara O cara Mano, o cara me deu Insta-lock No ar Sei, véi Sei, sei, sei Cara, eu não sei porquê Mas eu ando vendo muito esmai Suspeito demais, véi Demais, 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 demais Shhh Olha isso, cadê um gatinho, né Alvo abatido Tô brincando do PSV Não vira muito não Não vira muito não, tá muito Já não faço pra minha cabeça Ai Os tiros não pegaram porquê No último segundo Meu Deus, vocês conhecem esse cara aqui Asa de P4, o Nick Cara, o maluco travou a mira na minha cabeça, véi E teve umas outras vezes que ele matou também muito estranho Teve uma que, tipo, ele tava atrás da rocha Ai, ele apareceu assim Ele apareceu bem atirando e me apagou assim, ó Não precisa de olho Isso fica PKB, que arma Mas tem recuo no jogo Demora pra mirar com ela, tá ligado Pra tu travar a mira Ele teve um flicking perfeito Um microflicking perfeito Um tracking perfeito O cara teve uma mira de um deus ali, tá ligado Se o cara é legítimo Eu tiro meu chapéu demais Se não, cara, aquilo ali foi absurdo Absurdo Mas enfim, chega de choradeira Feito o desafio aí nos 90 kills com a BSVM A minha ideia era fazer só HS, tá Mas assim, não rolou, tá Porque, cara, o agrupamento dela é ruim Com qualquer um desses três, tá O melhor agrupamento é com o estendido Mas aí o DPS fica muito ruim Com o cano padrão, cara Ele fica com o dano ruim também E o agrupamento é mais ou menos E o short barrel, o agrupamento piora só um pouquinho Mas o DPS aumenta muito, cara Fica uma arma muito forte E o agrupamento diminui pouco E ainda tem alta potência Que aumenta o alcance e aumenta a precisão Quando tu junta esses três E-TET Ela fica muito roubada E é isso aí, cara Agora, eu nem sei o que eu vou fazer de arma Vamos ver Os 90 kills da PKP aí Da PKP Ai, não Ai, caralho